MANDINGA No molejo do corpo, mamolechar brincadeira Brincadeira, mandingar No remelexo do corpo, mamolechar brincadeira Brincadeira, mandingar No molejo do corpo, mamolechar brincadeira Brincadeira, mandinga Mas hoje é dia de festa, eu jurei que não vou me importar Se o batuque não sai como eu gosto, se a morena não vai me olhar Hoje eu quero jogar capoeira, ver mandinga pra lá e pra cá Essa luta, essa dança guerreira, faz meu corpo se arrepiar Brincadeira Brincadeira, mandinga No molejo do corpo, mamolejar, brincadeira Brincadeira, mandinga No remelexo do corpo, mamolejar, brincadeira 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 Ai, 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 ai Vai, 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 vai 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 Mas hoje é dia de festa Eu jurei que não vou me importar Se o batuque não sai como eu gosto Se a morena não vai me olhar Hoje eu quero jogar capoeira Vem, mandinga, pra lá e pra cá Essa luta, essa dança, guerreira Faz meu corpo se arrepiar Brincadeira, brincadeira